Fala aí gente, aqui é o Paulo Jouto e hoje a gente vai jogar Fifari A gente vai jogar Fifari, no próximo vídeo a gente vai jogar junto e duplo E comigo Hoje a gente vai jogar Amanhã é o grande dia, adivinha quem vai se tornar o próximo Guardião do Sol É isso aí Vamo lá gente Vamo lá Vamo lá pra cá e achou outra coisa por que sonhar Se eu te pegar tentando sair Você vai ficar muito enregada mozinha Está me fazendo ferver E o derretimento está me dando hula Vem dessa conferma Vamo lá 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 Ah, Muloni, não consegue ser responsável nunca? Você me envergonhou na frente do Lilo. Ai, ai, que pro Lilo. O dia da cerimônia amanhã. Poderá sair daqui quando estiver pronto para ser útil. Poxa, mas eu sou útil. Caraca, vai logo. A internet do caceta. Tchau, gente. Esse que foi o vídeo. Então, tchau.